Homem versus mulher. Quem vence? Esse é um duelo animal de análise técnica. Não apoiamos violência. Tamanho. Os oponentes terão o mesmo peso, a mesma altura e a mesma idade. Então nesse quesito, empate técnico. Resistência. O homem possui o maior número de glóbulos vermelhos no sangue. Isso dá uma boa resistência. A mulher tem estrogênio suficiente que atua como antioxidante, além de suportar de 12 a 24 horas de trabalho de parto. Ponto pra mulher. Força. Um homem se tem 10 vezes as concentrações de testosterona da mulher. Já a mulher precisa de um estresse físico para gerar mais hormônios e alcançar essa força. Ponto pro homem. Inteligência. As mulheres têm um cérebro menor. São 100 gramas a menos. Nunca existiu uma pesquisa que apontasse superioridade racional de ambas as partes. Empate técnico nesse item. Numa disputa entre resistência e força bruta, o homem tem uma grande desvantagem, que é a região genital, seu ponto fraco. Qualquer força exercida ali anularia todos os esforços do homem, então a mulher sai em vantagem com 55% de chance de vitória.